É justamente esse ponto importante que você acabou de falar, que era inclusive um dos pontos aqui que eu te perguntar, que eu acho muito legal, acho muito legal toda a metodologia, acho super legal, mas eu impenso no impacto que isso tem para os alunos, no sentido que esses alunos, esses adolescentes, eles saíram do ensino médio, onde muitas vezes não é um ensino técnico, tradicional, onde foi muito calcado e muito baseado na teoria, onde pouco eles tiveram, talvez eles tiveram o mesmo laboratório que eu tive, tipo era duas vezes por semana, com sorte, e aí eles chegam numa universidade onde ele é praticamente baseado dentro do ensino prático, e aí você tem uma quebra de paradigma, uma quebra importante de barreira, um desafio para eles de aprendizado e para vocês de ensinarem. E como é que é isso? Como é que essa jornada do aluno, como é que ele é feito desde o início que ele entra, até ele conseguir chegar, olha, a partir de agora se não começar, você falou sobre programação, o aluno muitas vezes ele entra sem nenhum conhecimento de programação, e aí como é que ele chega em algum momento, e fala, agora vocês vão programar? Como é que é feito essa jornada? Não, é legal, é legal porque no começo é diferente, é um desafio, né? A gente estimula muito o autoestudo, a gente estimula tanto que a gente deixa um terço da jornada diária do nosso aluno, com a gente nos dois primeiros anos, só para autoestudo. Então isso requer realmente uma autodisciplina muito grande, porque o aluno vai receber, ele recebe, né, na nossa plataforma, a gente desenvolveu uma plataforma, onde o aluno tem ali todo dia o material que ele precisa estudar. E ele precisa estudar esse material para depois discutir esse material em sala de aula com o professor. Então é muito mais enriquecedor do que ele receber pela primeira vez o material do professor enquanto ele está ali na sala de aula. Então ele já estudou antes, ele já tem as dúvidas dele antes. Quando ele chega na sala de aula, a aula já é muito mais rápida, né, ela já tem uma dinâmica muito maior. E realmente isso é diferente do que ele estudou a vida inteira. Mas também é muito interessante, eles gostam muito do contato com as empresas, né, desse contato com o parceiro. Claro que é um desafio, claro que eles sentem, mas não é nada que os impeçam de, ah, não quero estudar por conta disso. Pelo contrário, acaba gerando uma vontade muito maior neles em estudarem, porque eles estudam com a gente. Os dois primeiros anos é período integral. E eu tomo conta do dia a dia desses alunos. Então, assim, acredite, todo dia tem funcionário no Intel falando, gente, vamos para casa. Eles gostam de ficar lá, eles gostam de estudar. Eles, é muito gostoso porque eles estão fazendo algo que eles sentem prazer. E como não é passado de uma maneira, o professor fala e você fica quieto escutando, como tem essa dinâmica na sala de aula, essa troca entre eles, eles se sentem muito mais estimulados a esse autoestudo, sabe, essa preparação. Eles gostam de aplicar, de conhecer o parceiro de mercado. Eu já estou conversando com alunos que querem abrir suas empresas. A gente já tem alunos que já têm empresas. A gente tem alunos que já têm, que eles montaram suas próprias ONGs. A gente tem alunos que já trabalham com, né, que já trabalhavam antes de vir pro Intel. Então, é, os nossos alunos são realmente diferentes, assim. Eles são muito bons. E os que não são, incrivelmente, é impossível você não se contaminar com essa onda boa, sabe? É, lógico, lógico. Quem não está ainda pensando em abrir uma empresa, ele acaba querendo abrir, que ainda não está. Puta, ainda não sei que tipo de trabalho que eu quero. O contato é tão grande que é muito enriquecedor. É, e você falou um negócio que eu não tinha pensado por esse lado. O quanto que vocês estão motivando e encorajando esses alunos a cada vez mais buscarem ou se melhorarem pro futuro. Sim. Pro futuro eu estou falando pro mercado profissional. Porque, no final das contas, cara, na faculdade tradicional, olha, pouco foi apresentado pra mim com relação ao que eu iria encontrar lá fora. A mim também. Pouquíssimo. O que foi ensinado é um beabá, é uma cartilha. Fala, olha, isso aqui são os quatro P's, eu fiz marketing, né? Isso aqui são os quatro P's, isso aqui é o mix de marketing. Ah, isso aqui, na época, não existia marketing digital. Mas, eu acho que isso é muito complicado, né? Porque você começa cada vez mais a distanciar o aluno do que realmente vai acontecer. Esse distanciamento, quanto mais ele cresce, pior é pra nação. Sim. Porque, no final, a gente fica, cara, você tá formando pessoas... Talvez esse seja um ponto importante, até um ponto importante, que lembra quando você tinha que fazer... Você terminava a tua graduação e tinha que fazer estágio. Por quê? Falou, cara, pega tudo que você aprendeu aí e vai lá pro estágio pra fazer na prática. Eu fiz por conta própria o estágio desde o primeiro ano da faculdade. Por conta própria? Por conta própria. E pra todo mundo, toda vez que eu falo, nossa, mas você é tão nova, né? Você já fez tanta coisa? Eu falei, já, graças ao estágio que eu fiz, né? Então, eu percebi muito rápido a importância de se aplicar... Por isso que você não construiu o interesse. Foi por isso, mas... Eu acho muito legal... Eu acho muito legal que a gente esteja proporcionando isso, né? De uma maneira... Não que eu tenha que correr atrás. Mas a gente já tá ali no dia a dia. E tem um ponto importante que eu acho que vale mencionar. É que 70% das competências ensinadas no Intel são relacionadas à tecnologia. Sim. Mas os outros 30% são divididos em competências de negócio e de liderança. Porque a gente entende que o profissional no futuro, ele não precisa só do conhecimento técnico. Mas quando ele vai pro mercado de trabalho, ele vai trabalhar com pessoas. E a gente quer que os nossos alunos sejam os líderes do futuro, né? Não vamos esquecer que essa é a nossa missão. Então, a gente precisa fornecer pra eles conhecimentos, competências e experiência também relacionadas a negócio. Também relacionadas a liderança. Então, a gente tem uma diretoria no Intel que é parceira da diretoria acadêmica só para que o aluno desenvolva esses conhecimentos de negócio e de liderança. Então, a gente gasta muito tempo ensinando alunos sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, sobre estado de direito, sobre competências que o aluno não encontraria em outra faculdade. Porque a gente tem certeza que ele vai sair de lá, um aluno com todas as competências necessárias para ir efetivamente para o mercado de trabalho. Para já aplicar, porque ele já está aplicando. Então, ele não vai aparecer pela primeira vez. Vocês pedem estágio depois, em algum momento? O MEC exige estágio, né? Exige estágio. Tanto que os nossos dois primeiros anos são período integral, mas o terceiro ano já é meio período. Para que o nosso aluno possa começar a estagiar. Mas, assim, a gente tem um problema hoje que os nossos parceiros, eles já querem. No primeiro semestre, eles já estavam assim, putz, eu quero o seu aluno para estagiar comigo. A gente fala, então, não pode. Espera aí, no terceiro ano ele vai poder. Agora a gente quer que o aluno fique lá dentro com a gente, aprendendo tudo que a gente tem para ensinar. E não é anormal você, eu lembro que tem amigos que comentavam, não é anormal você ver empresas indo na colação de grau, para ver quais são, principalmente de engenharia isso acontecia muito, porque os caras já iam pegar, principalmente de faculdades que são renomadas com relação a engenharia e outras disciplinas, já faculdades ali que já estariam dispostas a pegar os caras. Já falaram, opa, deixa eu trazer esse cara para um banco, deixa eu levar para uma construtora, enfim. Mas isso é importante. Quando a gente tiver em 2025, que é quando a gente chega com a nossa primeira turma no quarto ano, então, a partir de 2025 nós vamos ter quatro anos, turmas em todos os períodos. Nós vamos ter mais de 100 parceiros de projeto. Vamos ter mais de 100 empresas. Ele vai ter quase uma garantia de emprego depois, não é? É, ele vai poder escolher. E é muito legal, porque além de escolher uma empresa onde ele queira trabalhar, faz parte da nossa formação para o aluno, a gente tem um acompanhamento junto com o coaching, isso que a gente tem dentro do Intel, porque o aluno pode também querer ir para uma carreira acadêmica. Sim, sim, sim. Ele pode querer abrir uma startup. Então, ele tem essas três frentes. Ele pode realmente ir para uma empresa privada, mas ele pode abrir a sua própria empresa ou ele pode ir fazer pesquisa. Então, são três caminhos que a gente já vai começando a conversar com ele desde agora. Desde o primeiro módulo. Desde o primeiro módulo a gente já vai entendendo o que ele quer, o que ele gosta, que caminhos que ele gostaria de ter. Porque a gente já vai guiando e fornecendo as competências necessárias para que esse aluno atinja isso. E pode acontecer ao contrário. Ele pode entrar achando que ele quer ir para um caminho e como ele já está vendo na prática, sabe aquela coisa de quando a pessoa se forma e fala, putz, nada do que eu queria? Aconteceu comigo, eu fiz processamento de dados. Eu terminei em marketing. Então. Porque eu vi que não era o que eu queria. A gente já vai conversando com os nossos alunos ali, porque a gente já vai entendendo e mostrando para ele como ele já vai tendo a experiência. E os nossos parceiros, como eu falei, a gente tem parceiro que é a Escola de Medicina da USP. A gente tem RAP, a gente tem o Banco BTG Pactual, a gente tem a Ambev. São empresas muito diferentes. Então, ele vai ter contato com todos os setores. Os nossos alunos, eles vão entendendo ao longo desses quatro anos quem eles são profissionalmente. Eles também vão conhecendo todas as opções que o mercado tem.